Olá pessoal, estamos começando mais um Revisão e nessa semana a gente veio aqui até o SINAC para conversar com a Denilson, que é o coordenador comercial aqui da instituição, para saber um pouco mais sobre qualificação profissional. Olá Denilson, tudo bem? Olá Denilson, tudo bem? Eu queria ver contigo hoje como que está sendo a demanda de cursos profissionalizantes aqui em Lages e Região. Tem sido uma grande busca por profissionalização? Sim Vinícius, a procura tem tido uma boa procura aí, as pessoas acho que entenderam realmente que o momento é de se qualificar mesmo, de buscar a qualificação, de estar antenado, porque infelizmente a situação às vezes com a qualificação se torna um pouco difícil conseguir uma nova oportunidade no mercado, então imagina sem a qualificação. E hoje as pessoas têm essa preocupação de estar se qualificando para oferecer algo para a empresa, para onde eles ou já trabalham ou que buscam novas oportunidades. Então a gente tem tido uma boa procura. E quais os cursos que têm tido maior demanda aqui no SINAC? Olha, a gente tem alguns eixos que se destacam, como a área da saúde, com os técnicos em enfermagem, a gente tem a parte de gestão e negócio que sempre há uma procura bastante grande e dentre eles a gente está com o técnico em administração no momento com matrículas abertas e é um curso muito procurado, também um curso com uma ótima colocação no mercado de trabalho. A pessoa pode atuar na indústria, comércio ou prestação de serviço, independente do segmento. E o nosso curso técnico em administração, ele tem os principais pilares, ele trabalha os principais pilares da administração, mas de uma forma prática. Essa é a metodologia do SINAC. Além disso, a gente também tem o técnico em meio ambiente. Hoje respiramos a parte ambiental. Você liga em qualquer canal de comunicação, sempre está falando na preservação do meio ambiente. E a gente tem aí esse curso técnico em meio ambiente também, com inscrições abertas para o mês de agosto. Então, para quem tiver interesse. E hoje com a sede totalmente renovada aqui na Avenida Dom Pedro, como que está sendo essa recepção dos novos alunos e dos alunos que já estavam antes no SINAC? Olha, com certeza é muito gratificante ver os depoimentos que a gente recebe. Então, a gente está muito feliz com o novo espaço, com a nova estrutura, porque vem realmente ao encontro daquilo que o nosso aluno, o nosso cliente merece. Então, tudo isso é para melhor atender a nossa comunidade, para melhor atender os nossos alunos. E a gente está muito feliz aí, porque é uma estrutura realmente que está condizente com o que o nosso aluno precisa e o nosso professor também precisa, para se desenvolver e desenvolver o seu curso durante esse período de permanência no SINAC. E quais são as novidades desse novo espaço? O que ele tem de novo, que os alunos podem encontrar? Olha, salas climatizadas, ambientes mais estruturados, com a parte de audiovisual realmente super bacana, a gente investindo sempre aí, inovando, então faz com que o aluno tenha carteiras melhor para se acomodar, e uma estrutura realmente com uma biblioteca ampla, temos uma cantina, todos os setores, a parte administrativa também bem acomodado, com ambientes propícios mesmo, para melhor atender os nossos alunos, os nossos clientes. Então, a gente está muito contente e convidamos a todos aí, a comunidade em geral, que faça uma visita, venha conhecer a nossa estrutura, venha conhecer então a nossa nova programação, que são vários cursos. Então, está certo. Então, era isso pessoal. Opção não falta hoje para se qualificar no mercado de trabalho. Muito obrigado, Aduncio, pelas palavras. Como ele reenterá o convite dele, podem vir aqui no SINAC, conhecer todos esses cursos e também a nova estrutura. Você pode acompanhar a revisão toda semana no nosso canal no YouTube e se inscreva, o link aqui abaixo, para você poder acompanhar os comentários semanais sobre a nossa região, sobre Lages, principalmente, sobre os assuntos que são de destaque. Muito obrigado. Tá focado? Tô na visão, né? Tá. Não, tranquilo. Tá aparecendo bem bom. Aparecendo visão. Vamos lá. Luz, câmera. Ação! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Obrigado.